Boa noite, nós somos o grupo de inovações do algodão da disciplina de economia e administração dos sistemas de produção agroindustrial que é ministrada pelo professor Carlos Eduardo de Freitas Vian. Eu sou o Gustavo e essa é nossa apresentação sobre inovações do algodão. Boa noite, gente, eu sou o Raul e vou falar um pouco sobre cada tipo de algodão, que são quatro, começando pelo egípcio. Ele tem fibras brancas e estalongas com alta resistência e alto comprimento. Ele é produzido por alguns países africanos, como o próprio Egito e o Sudão, em vários circundados por regiões desérticas sob irrigação. E ele é utilizado na produção de artigos de cama, mesa e de peças íntimas de alto valor. E também muitos deles, conhecidos pelo número de fios superfinos existentes em cada seção transversal do fio, que vai se transformar em tecido como aqueles de 110 fios ou números até superiores. E pela grande suavidade e durabilidade. Ele e o Pima são os mais macios e ele é produzido com apoio de subsídios dos governos dos países que produzem. Mas com a retirada gradativa que vem tendo desse estímulo financeiro, a sua produção vem caindo nos últimos tempos. E no geral, o algodão egípcio destaca-se por todas as suas qualidades extremamente positivas, derivadas de um processo aprimorado e de um clima seletivo. Tem também o Pima, que ele também possui fibras estalongas, sendo produzido nos vales áridos da Califórnia e do Arizona e também no Peru. Sob condições de irrigação e as suas características físicas e industriais, elas são semelhantes ao do egípcio. Mas, no entanto, ele tem, visualmente, ele tem uma coloração creme, que carrega também uma classificação específica nos Estados Unidos. E ele pode ser utilizado para a produção de tecidos finos e linhas de costura. E o Pima foi melhorado para ter sementes de alta produtividade e permitir colheita mecanizada. O Pima peruano é considerado o melhor do mundo na indústria da moda, por ele ser muito brilhoso, ser suave e macio. E ele é conhecido, ele é colhido manualmente pelos camponeses para preservar as fibras longas e finas, que também o torna mais forte e durável do que os outros. Para efeito de comparação, o comprimento do Pima varia de 38 a 41 milímetros, quando o do algodão convencional não passa de 31. Sendo mais longa, a fibra do Pima requer menos emendas ao ser fiado, o que diminui as chances de rompimento. A gente também tem o Acala, que ele é produzido na Califórnia e no Peru também. Ele possui fibras média longas, com comprimento entre 32 e 34 milímetros. Em comparação com o egípcio, ele é classificado como alto comprimento, fica entre 36 e 42 milímetros. E ele é destinado à produção de camisa e malharias finas. Aqui no Brasil, ele já foi produzido em vários semiários do Nordeste, também sob irrigação, além dos cerrados do Mato Grosso e da Bahia. E o BRSF 433-B2RF é o primeiro algodão brasileiro geneticamente melhorado, com esse padrão de fibras. Atualmente desenvolvido e disponibilizado pela Embrapa e pela Fundação Bahia. E existe aproximadamente 500 hectares dele plantados no Cerrado Baiano. A gente também tem o Upland ou Anual, que ele possui fibras brancas, com comprimento inferior a 32 milímetros. Essa espécie é plantada em larga escala, em 60 países. Dentre eles, o Brasil é o quinto maior produtor do mundo e o quarto maior exportador da pluma dele. Tendo 95% das terras do Cerrado do Brasil sendo destinadas ao seu cultivo. Tendo como principais concorrentes o algodão da Austrália e do Mississipi, nos Estados Unidos, por serem da mesma qualidade. É uma espécie com maior versatilidade. E a sua produção é destinada para a produção de fios para uso de jeans, malharia e tecidos de cama, mesa e banho e camisaria. E o seu preço é bem menor do que os outros, do que das outras espécies de fibras longas e extralongas. Sendo mais utilizado para a moda no mundo inteiro. E ele abastece toda a indústria têxtil brasileira. Além de representar quase um milhão de toneladas em exportações por ano para dezenas de países. Principalmente os asiáticos. Na casa de 11 reais o quilo. O algodão brasileiro é sustentável pelas práticas do programa ABR. Possuindo um certificado importante como o BCI. Ele é limpo, sem purezas e tem alto brilho. Tendo também baixo preço. O algodão precisa de... O algodão brasileiro, na verdade, precisa de mais marketing para aumentar as vendas para o mercado asiático. Ele é plantado principalmente em seis estados brasileiros. O Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Maranhão. Mas ainda tem muita margem para expandir. E a gente também tem o algodão orgânico. Ou natural, né? Como o próprio nome dele já diz, ele é produzido organicamente. Então seu cultivo causa baixo impacto ambiental. Também seleciona plantas que não sejam genéticamente modificadas. Além de não usar produtos químicos. Como ele não faz desses produtos, ele também acaba sendo mais saudável. Causando menos alergias e outros problemas de saúde. Ele também preserva melhor sua textura macia. Tendo também mais pesado que o não orgânico. Boa noite, gente. Eu sou a Samanta. E eu vou falar um pouquinho sobre as exportações de algodão do Brasil. Aqui nós temos dois gráficos que mostram as safras de 2016 e 2017. E 2017, quer dizer, 2019 e 2020. Alguns pontos interessantes desses gráficos são que, entre os anos de 2016 e 2020, a China se tornou o país que mais importa o algodão brasileiro. Já a respeito da Indonésia, ela é totalmente dependente das exportações de algodão para manter a indústria têxtil, já que ela não produz. E ela se tornou o foco de projetos como o Cotton Brasil, da Abrapa, que pretende tornar o Brasil líder global nas exportações de algodão. Sendo que, em 2020, foi o sexto maior importador de algodão do mundo. O mercado da Indonésia vem apresentando a tendência de consumir menos fibra sintética, já que a fibra de algodão tem maior retorno, apesar de maior risco na fiação. E quanto a Bangladesh, lá a indústria têxtil é a principal atividade econômica. Em 2017, 80% da receita de exportações de Bangladesh foi proveniente da venda de roupas. E falando em roupas, as marcas de luxo, fast fashion, como EGNM, Zara e Austin Reed, são muitas vezes produzidas lá. E como tem foco no mercado europeu e norte-americano, além de outros como o brasileiro, para eles é importante atender a critérios de sustentabilidade e responsabilidade social. Pode passar. É sobre o mercado chinês, falando especificamente de algumas coisinhas. Nos últimos cinco anos, o Brasil ampliou as exportações de algodão para a China em mais de 15 vezes. E nesse ano, no final de abril, a Abrapa e a China Cotton Association assinaram um memorando de entendimento, que formaliza esforços conjuntos para mais aproximação entre os cottonicultores, representados pela Abrapa, e o mercado têxtil chinês, representado pela CCA. O memorando também trata de troca de conhecimento técnico em diversas áreas, e pretende que, no médio prazo, os padrões de avaliação da qualidade da fibra brasileira possam ser uniformizados junto ao setor alfandegário chinês. A China Cotton Association é uma associação sem fins lucrativos, que reúne fazendeiros, cooperativas e empresas ligadas à cadeia produtiva do algodão e da indústria têxtil. A CCA representa os interesses da indústria algodoeira chinesa, e mira o seu desenvolvimento a longo prazo. Ela representa cerca de 60% do setor têxtil da China, e a Abrapa 100% das exportações nacionais. A presidente da CCA, a Fang Gao, ela apontou que existe uma busca por um produto cada vez mais responsável, com um sistema produtivo amigável ao meio ambiente, e que proteja os interesses dos trabalhadores. Recentemente aconteceu a primeira iniciativa prática da parceria entre a Abrapa e a CCA, onde os brasileiros colaboraram no evento China International Cotton Conference, que é um evento que funcionou como uma vitrine para a fibra nacional. Sobre a demanda, a China tem um descompasso entre a necessidade de algodão e a própria produção, e as estimativas da OCDE é que até 2029, em comparação com as médias de 2017 e 2019, a produção de algodão chinês cresça somente 3,9%, enquanto a demanda tem previsão de crescer 13%, o que acaba sendo uma grande oportunidade para os produtores brasileiros. Tanto que na safra atual, a demanda chinesa já ultrapassou a própria demanda brasileira, tornando a China o maior mercado consumidor de algodão brasileiro. Porém, nem tudo são flores quando se fala na produção de algodão da China. Uma investigação recente da BBC conseguiu documentar que minorias étnicas foram e estão sendo detidas e forçadas a trabalhar na colheita de algodão e na indústria techo do país. As estimativas apontam que a cada ano, aproximadamente meio milhão de pessoas são obrigadas a trabalhar em condições precárias nos campos de algodão. A região onde isso acontece, Xinjiang, produz cerca de 85% do algodão da China e 20% do algodão mundial. Inclusive, um informe descreve que em um vilarejo, onde os trabalhadores não estavam entusiasmados e nem dispostos a trabalhar na agricultura, funcionários do governo foram chamados para realizar trabalhos de educação do pensamento e ainda houve a recomendação para que os trabalhadores desistam de atividades religiosas e legais. Com as acusações contra a China, principalmente no tocante às violações dos direitos humanos da minoria uigur, algumas marcas, como a EGNM, que foi citada anteriormente por fabricar muitas peças em Bangladesh, pararam de comprar o algodão vindo de Xinjiang, resultando em represálias do governo chinês. As estatais de TV acusaram a empresa de querer destruir o desenvolvimento da indústria chinesa e dos próprios trabalhadores. Além disso, os produtos da marca foram retirados do site pertencente ao grupo Alibaba. Pode passar. Aqui nós queremos apenas ressaltar as importâncias da importação da China e de Bangladesh, que já foram mencionadas, e introduzir o maior exportador de algodão do mundo, que é os Estados Unidos. Pode passar. Agora nós vamos falar um pouco sobre o passado do Cotton Belt. A agricultura norte-americana se organiza em grandes faixas, ou cinturões, que são os chamados belts, que foram formados conforme particularidades históricas de povoamento, condições climáticas e tipos de solo. Os belts são especializados no cultivo de determinados produtos, mas não são áreas de monocultura, já que neles também há outros cultivos secundários. O cinturão do algodão fica na região sul dos Estados Unidos, e o algodão foi predominante desde o final do século XVIII até o final do século XX. Antes da invenção da máquina que separa a fibra da semente, a produção se concentrava na planície costeira da região. Em meados do século XIX, a produção já se estendia de Maryland até o Texas, e a alta produtividade da época era por causa do plantation, da escravidão, do solo fértil e do clima favorável. Atualmente, o algodão ainda é relevante para a região, mas a terra é usada principalmente para plantação de milho, soja, trigo e até mesmo para criação de gado. Mudando o foco para a política de produção, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, regula a qualidade do algodão e a classificação. Já organizações como a National Cotton Council defendem os interesses dos produtores e de outros participantes da indústria do algodão. A legislação governamental também é essencial para os produtores norte-americanos, como o Budget Act de 2018, que tornou a semente do algodão, o algodão não descoraçado, protegido pelo Price Loss Coverage, que é um programa de pagamento que é acionado quando o preço efetivo da commodity é menor que o preço de referência. Atualmente, o Texas é o maior produtor e corresponde a aproximadamente 40% da produção de algodão dos Estados Unidos. E a área do estado onde a maior parte da produção está concentrada é nas altas planícies, que é uma região que venta muito e é particularmente boa para a produção de algodão. Pode passar, agora quem vai falar é o Pedro. Olá a todos, sou o Pedro e agora vou falar um pouco sobre as oportunidades de negócio no algodão. Bom, primeiramente é importante ressaltar que cada vez mais há uma demanda maior por produtos sustentáveis e isso não é diferente com o mercado de algodão, já que atualmente 80% da produção já é classificada como sustentável, a classificação é essa dada pela Abrapa e a tendência é aumentar cada vez mais esse número. Bom, mas sobre a produção, o algodão vem crescendo cada vez mais nos últimos anos aqui no Brasil, apesar da pandemia do coronavírus, que resultou em uma queda na produção por conta da diminuição na demanda da indústria textil. Somado a isso, ainda teve um longo período de cega que ajudou ainda mais a diminuir a produção. Porém, apesar disso, tem expectativas de crescimento nas próximas safras com uma retomada nas atividades. Como eu mencionei, a produção e a produtividade do algodão no Brasil vão aumentando bastante ao longo dos anos. Isso deve principalmente por conta das melhorias no combate às pragas. e essas melhorias estão diretamente relacionadas com as inovações tecnológicas. Pode passar. Bom, apesar disso, o Brasil ainda utiliza muitos pesticidas para combater as pragas. Isso acontece porque esses defensivos são mais fáceis de aplicar, são métodos mais conhecidos, e eles são utilizados principalmente para combater a praga do bico do algodoeiro, que em um ataque ele pode provocar uma perda média de 11% da produção. Mas há outras alternativas sustentáveis de controle de pragas que podem ser utilizadas, como por exemplo, o controle biológico, que é realizado através da inserção de microorganismos predadores da praga, e o uso desse método, ele torna mais barato, é menos prejudicial e também é mais seguro, sendo uma boa alternativa para os produtores que buscam uma produção mais sustentável. Bom, agora sobre as técnicas utilizadas no campo, pode-se estar as tecnologias poupa-terra, que segundo o Embrapa, são aquelas tecnologias dotadas pelo setor produtivo que evitam a abertura de novas áreas de cultivo, permitindo aumentos sustentáveis em uma produção numa mesma área, como por exemplo, plantio direto, manejo de conservação do solo, integração da lavoura pecuária, todas essas são práticas poupa-terra, porque elas aumentam a produtividade de modo sustentável sem que você aumente a área plantada. Bom, a cultura do algodão se aproveitou bastante disso, de acordo com o Embrapa também, a produção mais que triplicou, dos anos de 1976 até 2019, em números, ela cresceu de 1 milhão para 4,3 milhões de toneladas, enquanto a área foi reduzida, de 4 milhões, quer dizer, para 1,7. Isso nos mostra que é possível você alinhar um crescimento da produção com práticas sustentáveis. Agora eu passo a palavra para o Fábio. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho mais sobre inovação, principalmente adotando os conceitos do Schumpeter e aqueles emprestados do marketing. Próximo, por favor. Isso significa que as evoluções, as modificações da inovação podem passar por qualquer parte da cadeia produtiva, desde o preparo do terreno aos vários usos do algodão e nas cadeias incidentes e coadjuvantes do algodão. Próximo, por favor. As pesquisas são realizadas em vários países, sobre uso, manejo de terra e todos esses aspectos da cadeia produtiva do algodão. Países que já esperados, de ponta, como Estados Unidos e Alemanha, mas também outros com menos tradição, como Zimbábue ou Paquistão. Próximo, por favor. Aqui no Brasil, a gente pode citar algumas inovações na Bahia que demonstram que a própria rotatividade da terra, o rodízio de cultura, pode ser utilizado como forma de diminuir as pragas, que não são resistentes a um tipo de cultura e que atacariam a cultura vindoura. Próximo, por favor. A colheita do algodão pode ser feita tanto manualmente quanto mecanizada. A mecanização, num certo sentido, é um dos fatores, um dos aspectos que podem ser melhorados, mas, por outro lado, a cultura manual também permite uma qualidade melhor da fibra, que pode ser um fator diferencial, inovador na cadeia produtiva do alemão, do algodão. Próximo, por favor. Algumas pesquisas são levadas a cabo de aspectos químicos e bioquímicos que tentam transformar as capacidades fisico-químicas do algodão. Próximo. Há questões ligadas à extração do biodízio e melhor aproveitamento do algodão como fonte de combustão, de combustível para máquinas, também é um dos aspectos de inovação do algodão. Próximo. A colhedora aqui no Brasil, inovada pela Guia Rodal, apresentada pela Guia Rodal em 2011, mostrava uma colheitadeira, um sistema particular que diminuía o custo de combustível. Isso é uma diminuição sensível, com um impacto no custo, e a gente considera uma inovação. Próximo. Por questão de limitação de tempo, a gente vai deixar de apresentar alguns outros vídeos, próximo slide, por favor, que estão mostrados, cujos links estão aqui no próximo slide, sobre o uso de algodão na absorção do óleo, de vazamento de óleo no mar, por exemplo, ou em outras superfícies aquosas. Assim também, outros vídeos do aproveitamento do algodão colorido, como um diferencial no mercado. Próximo. Os próximos slides mostram links de outros vídeos que falam sobre centros de pesquisa no algodão. Próximo slide, por favor. Inclusive, o uso, o suposto uso medicinal, para algumas pessoas. Próximo, por favor. O algodão contém uma substância, que é um álcool denominado gossipol, que vem do nome científico do algodão, que é o gossipium. E esse produto, ele é derivado fenólico, possivelmente por causa dele, algumas ações ditas medicinais do algodão é que são realizadas, como propriedade antibacteriana ou outros antiinflamatórios. Próximo, por favor. Dentro da cadeia citada do algodão, ele pode ser muito utilizado para ruminantes como fonte de alimento. Próximo, por favor. Mas não só isso. Atualmente, ele é utilizado também para criação, como alimento para criação de peixes, como a tilápia. Próximo, por favor. E também é comparado entre a soja, em comparação com a soja, como fonte de alimentação para o gado. Próximo, por favor. Alguns centros de pesquisa procuram desenvolver, dentre aquelas características citadas, fisico-químicas do algodão, formas de manter a mesma qualidade da tessitura do algodão e a sua biodegradação, de forma a não poluir o ambiente, como foi citado anteriormente. Próximo, por favor. Algumas alterações que juntam o algodão com nanopartículas, tendem, procuram melhorar a sua resistência mecânica, de forma a o algodão se romper com mais dificuldade, ser mais resistente. Próximo, por favor. A própria fabricação do óleo do algodão com o comestível é uma fonte frequente, uma fonte ainda de inovação do algodão, sempre buscada. Próximo, por favor. E já, apesar de ser já estabelecido a longo tempo. Próximo, por favor. Por fim, talvez a inovação mais interessante seja o desenvolvimento de cepas de algodão com menor quantidade de gossipol. E esse algodão seria menos tóxico para o ser humano, uma vez que esse gossipol é tóxico para o ser humano. Sendo o algodão menos tóxico para o ser humano e contendo uma porcentagem de proteínas nobres, em torno de 23% das suas sementes, pode ser que o algodão passe a ser uma fonte importante de proteína no futuro relativamente próximo. Próximo, por favor. Já foi permitido o uso desse tipo de algodão nos Estados Unidos. Próximo, por favor. Quando se permitirá desenvolver de uma escala maior a produção e a distribuição desse tipo de algodão. Próximo, por favor. A seguir a referência desse trabalho. Próximo, por favor. E, por fim, a comparação de uma semente com o gossipol e uma semente sem o gossipol destinadas ao consumo humano. O próximo vai ser apresentado, então, pelo Gustavo. Obrigado. Boa noite. Como o Fábio já me apresentou, eu sou o Gustavo. E minha apresentação será brevemente breve, porque aqui eu vou resumir algumas das vastas aplicações do algodão. Podemos comentar aqui primariamente na linha, o uso mais básico do algodão que a gente conhece é para confeccionar fios e linhas. A partir da linha é confeccionar tecidos, né? Tecidos confortáveis, respiráveis. Na moda ele faz indispensável, né? Dentro de casa, quarto, mesa, banho. Aplicações industriais, como a gente viu na questão do uniforme para bombeiros. Na questão dos sapatos, confecção de alguns tipos de tênis, cardaços, vão, algodão também. O papel moeda que alguns países utilizam. O Brasil, por exemplo, tem fibras de algodão, né? E na farmácia, o algodão não só é utilizado como utensílio, insumo para aplicações e outras coisas, como ataduras, curativos. É muito importante. Nas máscaras, que agora estão sendo muito utilizadas, né? Nos itens de utilidade, redes de pesca, encadernação de livros, tevas protetoras, aquelas de berço, por exemplo, eco bags e assim por diante. O papel também, alguns papéis vão ao algodão. Em telas para pintura, na arte também o algodão é importante. Coadores de café, há alguns coadores que vão também em fibras de algodão. No queijo também, que a semente do algodão, você pode fazer creme de queijo ou fazer ali um soro, né? A partir da semente. Próximo slide, por favor. Na antiga máquina de escrever, né? Os fios... Os fios de algodão da tinta ali, o rolo de tinta, o rolo que continha a tinta da máquina de escrever, era feito à base de fios de algodão, né? E o óleo, no óleo que a gente costuma usar, também, pode ser uma alternativa ao óleo de soja, e tem uma quantidade elevada de antioxidantes. Na margarina e maionese, que a partir do óleo da semente de algodão, pode servir de base. Os kits de maquiagem, novamente, no mundo da moda, nos cosméticos, né? Tá ali sempre presente. No sabão, o óleo de algodão serve pra produção desse item de higiene também. Na ração de animal, que as sementes podem ser ingeridas por... pelo gado, né? Pra... ali se tornar um farelo, pra compor alguma ração, algo do tipo, tá? Nos pneus dos automóveis, isso é bastante comum quando você abre o pneu ali, o algodão tá presente também. No combustível, também, você consegue fazer biodiesel a partir do óleo de algodão. Na maioria dos produtos plásticos, como, por exemplo, as uvas plásticas de cirurgia, elas vão, fibra natural de algodão. Capa de automóvel, também vai, né? E deixa ela com mais... com maior durabilidade, né? No traje resistente a fogo, como o Fábio já comentou, né? torna o traje resistente à chama e isolante a cargas elétricas também, o que é muito útil. No kit de eletricista, que torna algumas fitas adesivas pra isolamento elétrico e mecânico mais úteis. boa parte das fitas de... fitas isolantes que o... que eletricistas usam tem em sua composição fibra de algodão também. Então, esse foi o... o nosso trabalho. Eu gostaria de... agradecer todos os nossos... agradecer você que está nos assistindo, agradecer nossos colegas. e... é isso, pessoal. Muito obrigado.